Bom dia pessoal da Diretico, estou aqui passando pra deixar um recado aqui de um amigo meu Quer deixar um recadinho aí pra vocês aí, fala aí Eduardo Costa Então agora é a hora do povo olhar pra cima e tentar tirar esse país desse caos miserável que tá Sabe, é a população que não pode ter uma arma em casa pra se defender É bandido roubando dia e noite as pessoas e ninguém pode fazer nada se alguém mata o bandido, vai pra cadeia Ainda tem que provar que tava, sabe, igual aquela policial no interior de São Paulo aí que matou um vagabundo E quase que ainda muita gente criticando Você vê essas cadeias aí, lotado de presos, eu sou a favor de ter mais presos Se tem um trem que não precisa de reforma nesse país é cadeia Como diz o Jair Bolsonaro, cadeia e coração de mãe e cemitério Sempre cabe mais um, né, tem que, vagabundo tem que pagar pecado mesmo e tudo pra cadeia Sabe, então assim, um bando desses direitos humanos, um bando de vagabundo, esse povo de direito humano Que fica defendendo marginal, bandido É, sabe, então assim, é o preço da gasolina, é o preço do diesel, é o preço do álcool subindo a cada dia Os políticos roubam tudo e depois descontam nas costas do povo Eles vão lá, roubam tudo que a gente tem, roubam tudo que a gente tem E depois pra recuperar a grana, eles vêm, metem imposto em cima, roubam da gente Metem a gasolina a 5 reais o litro, 6 reais o litro A gente se paga essa E a conta sempre cai no longo do povo que trabalha, do trabalhador brasileiro Que não merece isso Olha, eu acho que o nosso próximo presidente aí, que com certeza deve ser o Jair Bolsonaro Tem que olhar pro povo, Jair, olha pro povo, olha pro nosso povo, olha o sofrimento do povo, Jair Você tá vendo aí, ó, esse povo, o sofrimento que é, cara Olha, eu tenho certeza que você vai ser um bom presidente Olha pro nosso povo, cara Não deixa agora, eu sei que suas propostas são boas Mas não perde elas quando você chegar no poder, meu irmão Confere o povo de perto, não deixa o povo passar essas dificuldades que tá até não, cara O povo brasileiro é um povo bom, um povo pacato, um povo bacana Que precisa de que algum político, Jair, não é possível que não tenha um desgraçado desse povo Que não gosta do povo, entendeu? Não é possível, né? Então assim, gente, vamos reeleger políticos novos, não vamos votar nesse povo mais, não Olha, não fica caçando partido político, não, gente Não olha partido político, olha o cara Partido político não existe Não vamos caçar partido Vamos votar em pessoas e não em partido, entendeu? Procuram uma pessoa que vocês gostem E votem nesse cara, olha as propostas Pesquisa na internet, vai ver vídeo no YouTube Procura a ficha do cara Não votem em gente que vocês não tem confiança Tá?